Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol. Eu sou Gustavo Villani, comigo está o grande comentarista e amigo Caio Ribeiro. Que seja um grande jogo pela MBS Pro League. Caioba, falta pouco pro apito inicial amigo. As equipes parecem bem concentradas, preparadas e a fim de jogo. Tomara que correspondam em campo. O dia 2 de maio de 2019 vai ficar marcado na história do Al-Tawon. Eles conquistaram pela primeira vez a Copa da Arábia Saudita. E foi contra o All-It-Rad, em grande estilo. Jogaram muito, mas saíram perdendo no primeiro tempo. A virada veio na etapa complementar, com direito a gol da vitória no último minuto. É assim que a rapaziada joga em casa hoje. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio campistas versáteis pra funcionar lá na frente. Jogo fora, parada dura. Quero ver a rapaziada na tela. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Vilani, na prática vai ter uns 3 lá na frente pra pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição. Principalmente quando os laterais avançarem. Deixa a marcação falando sozinha. Vem tranquilo pra defesa. Atenção, pra fazer e desempatar. Gol! Pra jogar mais tranquilo. A partir de agora eles passam a frente no placar. Aí dá pra ver que a defesa não teve chance. Passou muito bem pela marcação. E depois de um lance desses, seria um pecado não sair o gol. Recomeça a partida. Vai dando alta, o 1 até aqui. É verba nega. Se atrapalha. Dá bola de graça. Vão descendo, ganhando o campo. Afasta a zaga, tira dali. Grande desarme pra acabar com o ataque. Que lance. Olha o empate. Errou! Ele perdeu, Caio. Acontece, Vilani. O importante é que estão chegando. Estão querendo o empate. Entrega a bola. Passe ruim. Que chance! Pra empatar! Boa roubada no ataque. Segue a pressão. Defesa segura. Sem problema pra ele. Arrisca pro gol. Bate na defesa. Ele pegou mal na bola. Jogou de zagueiro. Só recuou pro goleiro, Caio. Foi displicente, Vilani. Dali não tinha como perder. Tava de cara pro gol. Falhou. Perdeu a posse da bola. Dá o bote. Limpo. Krishowiak. Tá aí. O apito final do primeiro tempo. Intervalo de jogo. Daqui a pouco tem... Apita o árbitro. A bola rola. O juiz apita. Então vamos pra segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. Elas perdem a bola. Krishowiak. Krishowiak. Sobra campo pelo lado. Arriscou, bateu. Arriscou, bateu. Defesa tranquila. Olha a chance de contra-ataque. Olha o gol de empate. Perdeu. Perdeu. A chance era boa. Mas a finalização... Ô, Caio. Bateu mal demais. Praticamente recuou a bola. Com vantagem no placar. Eles valorizam a posse da bola trocando passos na defesa. Retoma uma bola na defesa. Numa boa. Ele vai ganhando o metros. Vai ganhando o campo. Que chance. Gol. Ele tá voando. Segundo no jogo. A marcação bobiou e o time armou um contra-ataque muito rápido. E depois veio um canudo à média distância que saiu uma bomba. Não tinha como defender. E a Esporte se informa. 2 a 0 no placar. Tava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. É Verbanega. Campo aberto pela frente. É do goleiro. Tava cara a cara e ele fez isso aí. E aí. Foi uma finalização muito ruim. Não deu trabalho nenhum pro goleiro. Perdem a bola. Pra fazer e diminuir. Vai bem e faz a defesa. Atenção. Tem alteração. Atenção. Atenção. Escanteio na área. Vamos pra mais um escanteio. 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 Escanteio cobrado. pontos na bagagem em casa na liga. O time jogou com confiança e soube controlar bem a partida. A vitória é magra. Tem alteração.